E aí galerinha do YouTube, galera vídeo novo ó, o pessoal tava pedindo vídeo e realmente eu tava postando pouco vídeo galera, mas tá aí vídeo de mudança, olha lá e vai saindo ali galera, o caminhão, a caravã já tá ali no jeito, já botei o óleos, só falta botar água, porque eu só boto água na hora galera, na hora da saída, que é para não ter perigo de a água sumir, a belina do seu Raimundo tá com lá também ó, já vai engatar o trele, a C10, tá lá no final ó, já tá com o trele engatado também a C10 e agora vai sair todo mundo galera, e eu vou já sair, tá ali o trele do cabelo do show, vou já sair com a caravã e o trele, mandar um alôzão aqui para ele, o Ângel Máquias, lá em Matias Olímpio né, ligado aí sempre curtindo, deixando like, recordando os vídeos antigos e também toda a galera ali de Matias Olímpio, Campo Largo, Porto, e aquela região toda ali, Nossa Senhora do Remédio né, a gente passou ali também, foi muito bom, tem a outra cidade lá também, Esperantina, como é o nome da outra lá rapaz, aqui tem uns cocais, até me esqueci o nome da cidade aqui, São João do Arraial, é onde tem o cocais, vai lá galera, saindo aí o primeiro carro é o caminhão, a rocha menino, é galera, o pessoal estava procurando aí pelaquela outra lona das torres né, aquela lona galera, a gente deu ela para o palhaço minhoquinha, com as torres também, estava aí, estava muito pesada e o circo saiu muita gente, ficou pouca gente para pegar aquele peso todo, então a gente deu para ele e vamos galera, em breve a gente vai tentar comprar uma loninha mesmo desse tamanho, porque realmente não tem nem terreno para aquela lona, é difícil, é uma dificuldade grande arrumar terreno, esse aqui mesmo ó, a gente teve que limpar todinho, se fosse um circo grande eu estaria lascado, então a gente vai achar melhor ficar com um cirquinho pequeno e vai tentar comprar outra loninha né, desse mesmo tamanho aí, então galera acompanha o vídeo até o final, compartilhe, deixa o like galera, o canal está aí um pouco parado, é, eu postei pouco vídeo e também os poucos, deu poucas visualizações, mas vamos voltar com o canal galera, vamos dar uma força aí também na compartilhação dos vídeos e vai dar certo, e é bom, vamos lá rocha, valeu, o senhor Raimundo, deixa eu matar o treino ali mais ruído e o mané ó, agora é a hora da belina ó, olha aí, tá meio ruim para subir ali lembrando galera, que vamos ter que atravessar o rio de novo, subir aquela ladeira lá, que eu subi tem mais do que, mais ou menos dois meses, a gente vai passar por lá de novo, vamos para outro lado, mas vamos ter que atravessar aquela mesma passagem lá, rocha Belenona já foi dois galera, daqui a pouco é os ônibus, e a C10, e a Caravan ó, que caiu a C11, e a C11, e a C11, e a C11 e a C12. Olha aí, pessoal. Lá o carro vinha falhando e aí eu fui parar aqui para o cabeludo botar uma água e dar uma revisão aqui nos pneus, mas não teve jeito, galera, o carro apagou aí, esquentou a bobina de novo. Então, a gente vamos logo esperar um pouquinho esfriar. Parei para dar umas olhadas ali nos pneus, se estava algum seco. E vamos esperar aqui, galera, uns 10 minutinhos aqui, ó, nesse solzinho aí, ó, olha a quenturinha que não está. Vamos esperar aqui uns 10 minutos para ver se a bobina lá esfria, já molhei ela. Para nós continuar a viagem. Não é não, chocolate? O chocolate não quer aparecer, não, ó. Olha aí, galera, estamos aqui no meio da mata. Cabeludo show está ali e já, já, nós continuamos a viagem, só a bicha dá uma esfriada aqui. Aí, galera, o menino empurraram ali o carro, ó. Cabelo está engatando lá atrás. Já deu certo, galera, a gente teve que, teve que desengatar o treino para poder empurrar, né? Foi no empurrão aí, estava muito pesado com o treino. Então, Cabeludo já desengatou lá, empurraram o chocolate ali, mas o x-lam. E está dando é certo, galera. Vamos continuar a viagem. Olha o chocolate, correu de novo, olha lá, o chocolate não quer aparecer, não. Está com vergonha. Nada aqui, galera, o cenário é bonito, né? Ninho é bom. Olha aí, que chique. Vamos embora, vamos embora, vamos continuar a viagem. Galera, demos uma paradinha aqui, ó. Porque a gasolina dela estava pouca. E ela está no empurrão, né? Então, eu parei aqui, ó, uma descidinha. Olha aí. O posto de gasolina é aqui, ó. E vamos lá. Vamos buscar a gasolina, galera, para a gente botar nela. Para a gente continuar a mudança. Olha aí. Vai descendo aí, Cabeludo. Vamos pegar água ali no posto, vamos pegar a gasolina. Mandar um alô aqui para a galera de Brasília também. Estão aí ligadas nos nossos vídeos. Assistindo. E vamos lá, galera, vamos lá. Vamos comprar gasolina ali, vamos buscar água. Porque a bicha já esquentou duas vezes. Vamos lá. O Cabeludo já vai descendo ali com o tambor para comprar a gasolina. Galera, demos mais uma parada. Para botar água no carro de novo. Está muito quente, galera. O tempo está quente e o carro está esquentando demais. Poxa aí, Cabeludo. E aí, galera, vamos subir uma ladeira aqui também, ó. Novamente vamos atravessar o rio. Então, é bom logo botar uma água, né? Para não dar erro. E vamos lá, caramba. Se aguente, minha filha. E aí, galera, vamos lá. E aí, galera, vamos lá. E aí, galera, vamos lá. A rocha é o pica-pau. E aí, 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 a rocha é o pica-pica. E aí, a rocha é o pica-pica. E aí, a rocha é o pica-pica. A rocha é o pica-pica. Ainda não dá pra lá que não está vendo. Vem! Não dá mais um. Vem! Vem! Vai ter marrom, tem marrom. Tem marrom, vai, vai! Agora! Vem! 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 Agora vai, agora ela pega! Vem! 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 Não aguentar empurrar, vai ser na corda mesmo. Vai! Vai! Vai, vai! Dá um ré! Vai mais! Vai! É! Aí o cabelo de ré vai deitão, hein? Dá um ré! oi galera, o motor de arranque aqui não aguentaram não aguentaram empurrar o carro tem um carro ali, rapaz, a gente erra o carro ali, vai rocha agora vem galera, nós vamos empurrar puxar o carro e ali galera tem outro carro quebrado por lá o carro quebrado ali, consta 10 e já vamos dar uma passada lá galera e aqui galera está o chocolate o que foi o chocolate? o que foi o chocolate? o carro não cai muito pra mão, pô aí, pode mais é da Nestléu, é da garoça não pode que não se voe não galera, cacau show na... olha o carro pra trás, amigo vai, dá uma raizinha olha aqui galera, o bode do cabelo de chão, o Rafael Veiga, eu mostrei lá naquele vídeo tá arraçado o langã, hein olha aí, ó já está mais bonito agora, galera e agora, já está começando a comer folha quase laço com o cabelo de comprar leite e piracanjuba já, já está pronto para churrasco olha aí cabelo, vai surgindo churrasco bora lá, eu vou puxar bora ver se o senhor é para o Natal, é? mas já tem um pouco de leite hã? olha lá, se manda meu filho lá teu fim? hã bode pega o bode do meu e corre arraçado já vai, tabu vai, tabu vai, tabu vai, tabu não está posto gestionado é bom é bom pode vai vai aqui poxa, vinha apagou vai vai apagou vai vai apagou vai apagou Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Olha aí, galera, ó. Galera, cheguei ontem, nove horas da noite, depois nós subi aquela ladeira lá, ó. Mas já estamos no terreno. Já está ali, meu treino ali, já está todo no jeito lá. O cabeludo está ali. O ônibus já está colado de Dona Aparecida, show. Aquele ali, galera, repuxado. Aquele lá deu prego, ó. Acho que está lá na frente dele lá, ó. Uma corda amarrada, ó. Aquele lá deu prego, repuxado. E aí, Chico Tripa? E ontem, rapaz, a caravan deu trabalho, viu? A caravan ontem estava sem força. Mas deu foi certo, galera. Já chegamos. Está chegando mais um aqui, ó. Esse aqui só veio hoje mesmo. Esse aqui não deu prego, não. E só está faltando a C10. A C10 já ajeitada? O que foi lá na C10? O que foi lá que teve? Com o pneu. Com o pneu, né? Galera, agora só falta a C10. Já... É. Agora é só ir buscar lá. Já ajeitaram lá, tipo, um pneu, né? Já ajeitaram a C10. E já deu foi certo, galera. Já está aqui quase todo mundo. A C10 está pertinho aí já. E agora vamos... Galera, o caminhão está lá atrás, ó. Atrás do ombro lá. Agora vamos, galera. Começar a montagem, viu? Vamos encerrar este vídeo por aqui. Este foi o vídeo de mudança. Que a galera aí sempre pede. Então está aí. Este teve perrengue, viu? Que essa caravan ali ontem estava sem querer vim. Então, galera, quem gostou, compartilhe e deixe o like. E este aqui é o povoado. Tem muita casa aqui, galera. A gente ficou bem no meio. Para lá é um povoado, ó. Reto aí nessa estrada. Para lá é um povoado. Virando ali... É outro povoado ali, para aquela estrada. E para cá é mais outro povoado, viu? A gente ficou bem no meio aqui, galera. Valeu, galera. E até o próximo vídeo. E nebo... E aí E aí E aí E aí